As regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste vão receber 4 milhões e 700 mil reais do Ministério do Meio Ambiente para investir na gestão correta do lixo nos municípios. Os recursos vêm do programa Lixão Zero do Ministério do Meio Ambiente e serão utilizados na compra de equipamentos e veículos adaptados para reciclagem. Ao todo, já foram investidos 100 milhões de reais, beneficiando cerca de 3 milhões e 400 mil pessoas. O programa foi criado em 2019 para erradicar os lixões existentes no país e aperfeiçoar a gestão de resíduos sólidos. Entre as medidas estão a melhoria nas condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis e mudanças na legislação, com a implantação de sistemas de logística reversa que impõe aos fabricantes de eletroeletrônicos a responsabilidade pela coleta e descarte correto dos produtos. Em 2020, houve redução de 17% da quantidade de lixões em relação a 2019, passando de 3.257 para 2.707 lixões, segundo dados levantados pela Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a BETRE. Além desse importante resultado concreto, houve avanços na logística reversa com sistemas aprimorados, como o caso do óleo lubrificante usado da lata de alumínio, e três novos sistemas implementados, baterias de chumbo, eletroeletrônicos e medicamentos.